A sala de oração aqui na base surgiu antes mesmo da existência da base. Na verdade, um grupo de jovens, juntamente com a Débora, começou a orar na nossa antiga igreja. E lá, isso começou a ser, de uma certa forma, inflamado a mais nos nossos corações. Tudo isso foi consequente a uma liberdade no espírito que nós vínhamos experimentando nos nossos cultos, a um louvor de uma forma mais espontânea. Então, tudo isso foi sendo uma consequência de coisas que o próprio Deus estava orquestrando naquela nossa realidade. Em um determinado tempo, houve uma conferência onde os pastores foram convidados para estarem indo conhecer. Eles queriam conhecer um determinado preletor. Chegando lá, eles conheceram um outro preletor que apresentou para eles a mensagem do Evangelho. Eles, totalmente envolvidos por essa mensagem, foram convidados a participar de uma conferência que acontecia dentro de um orfanato. Nesse orfanato, eles ficaram sabendo que existia ali uma sala de oração que estava mudando a realidade daquelas crianças. E quando eles voltaram aqui para Rio Claro, isso aconteceu em um outro estado, em Curitiba, eles passaram para a gente essa realidade de coisas que aconteciam naquele lugar a partir da oração, do quanto a oração alterava aquele lugar. Eles contaram para a gente coisas específicas, do tipo que frutas que não davam frutos começaram a frutificar. Crianças que não tinham possibilidade nenhuma de serem adotadas começaram a ser adotadas. E tudo isso começou a mexer muito com o nosso coração e a nos despertar para esse lugar de oração. A partir disso, houve um rompimento, que como vai ser contado na história da igreja. E depois que isso aconteceu, a gente começou a se reunir na nossa casa. Então, ia um grupo pequeno de jovens ali, juntamente com os pastores. E ali a gente orava, cantava, mas sem saber muito o que a gente estava fazendo. A gente só era assim, motivado pelo processo de Deus, daquilo que estava acontecendo. E ali a gente ia orando, louvando e não sabia muito bem aonde ia dar. Mas a gente só sabia que era muito bom e que a gente queria muito aquilo. Depois a gente começou a se reunir também na casa da Débora e do pastor Fábio. E ali a gente muitas vezes ficava ali na sala, orando. E muitas verdades de Deus vinham sobre nós. Era uma unificação mesmo de louvor, palavra, oração, adoração. E isso foi muito bom. E aí a igreja começou a se reunir em chácaras até que a gente conseguiu esse prédio aqui local. Então a gente começou a se reunir aqui no hall. Então no hall começou a ser esse ambiente. Foi a nossa primeira sala de oração que eu posso chamar. Foi o hall da base. Então aí vinha esse grupo de jovens, recém-casados, alguns ainda noivos. Vinha os pastores. E aqui a gente tinha esse tempo de oração, de devoção. Só que atrelado a isso, o que aconteceu também? Nós recebemos um convite para participar de uma assembleia solene lá em Curitiba. E quando a gente foi para essa assembleia solene, a gente pôde realmente provar do que era esse movimento de oração que Deus estava orquestrando em toda a terra. Então foi esse lugar que despertou, que deu para a gente essa visualização do que era mesmo. E a partir disso a gente começou a ter acesso ao IHOP, aos Irmãos do Convergência, à Liberdade Rio. Há tantas casas de oração que hoje acontecem pelo Brasil. A gente começou a ser apresentado a essas realidades. A gente começou a conhecer o modelo Arpitaça. Então foi a partir disso que a gente começou a implantar, né? Começou a implantar esse grupo de pessoas que oravam no hall da base. Começou a implantar a sala de oração aqui na base. Depois da gente ter participado dessa assembleia solene, de ter conhecido esses ministérios, de ter conhecido o modelo Arpitaça. e de ter visto mesmo como é grande essa questão da oração, que é a principal função da igreja. Depois da gente ter começado a entender e a ter fundamentos bíblicos do quanto isso é de Deus para a vida da igreja, foi que a sala de oração começou a ser implantada aqui na base. de ter continuos bíblicos Seja glória. Seja glória. Seja glória. Essa pergunta tem uma conexão com o que a Dani falou agora do hall. Nós começamos as reuniões de oração aqui nesse prédio no hall. Então, quando nós começamos a idealizar uma estrutura maior para os nossos períodos de oração, nós começamos a pensar a possibilidade de formar grupos maiores, onde iria se reunir músicos, cantores, intercessores. Então, à medida com que isso foi se instalando, a gente foi conseguindo perceber a reunião de oração tomando uma forma muito relevante no nosso meio. Música 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 Na verdade, o intuito maior é a gente se tornar, enquanto a gente tem os nossos cultos em casa com os nossos esposos, os nossos filhos, o intuito maior é a gente se tornar pessoas que buscam ao Senhor em casa, não somente em um culto da semana ou no final de semana, mas que durante toda a semana, conforme a gente busca o Senhor, conforme a gente cultua o Senhor em família, nesse momento onde a gente se reúne em celebração com toda a comunidade, a gente possa refletir Jesus nisso, a gente pode refletir tudo aquilo que a gente tem buscado, tudo aquilo que a gente tem cultuado durante a semana, então o intuito maior é isso, é a gente se tornar mesmo pessoas, pessoas do Senhor, não só chegar aqui num domingo ou em outro ajuntamento e somente aquilo, a gente é aquilo e acabou, não, durante a semana a gente tem um cuidado com a nossa casa, a gente busca o Senhor, a gente cultua Ele, então é isso. Eu acho também que as pessoas mais importantes, por exemplo, pessoas que têm filhos, as pessoas mais importantes para ensinar a Bíblia para os seus filhos são os pais, então uma das nossas intenções em proclamar, em dizer que os homens precisam assumir seu sacerdócio, em dizer que vocês precisam famílias da igreja local, da nossa comunidade, fazer cultos caseiros é de discipular a próxima geração também. A gente percebe na nossa comunidade que muito antes da quarentena e de que os nossos locais de ajuntamento estivessem fechados por decreto, a liderança e os pastores da nossa igreja já anunciavam essa mensagem de que nós precisávamos estar nas nossas casas cultuando a Deus com as nossas famílias, então hoje está fazendo muito sentido tudo isso, se talvez lá atrás, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, nós já estivéssemos com essa cultura acontecendo no nosso meio, talvez hoje algumas famílias não estivessem sofrendo o tanto que está sofrendo, talvez sentindo falta dos ajuntamentos, sentindo falta de estar com os irmãos, isso é real, é importante, mas quando nós estamos fazendo os nossos cultos caseiros semanais, nós estamos diante de Deus, nós estamos cultuando a Deus, então essa é a importância, essa é a relevância do nosso culto caseiro, de nós estarmos diante de Deus todas as semanas, principalmente nessa quarentena. Vai chegar um tempo e muito breve que talvez as portas das igrejas vão estar fechadas e nós vamos precisar cultuar o Senhor nos nossos lares. Então basicamente eu sinto que Deus está nos preparando para esse tempo, nessa estação, nesse ano, principalmente nesse tempo de pandemia. É como se fosse um tempo de preparação, né? É como se fosse aquilo lá, ó, agora é a hora, vocês precisam se preparar e é um empurrão de Deus, tipo, é a hora da prática, vocês vão aprender agora de... na marra e vamos junto. A gente vai mostrar para vocês uma gravação de um turno que vocês fizeram, uma banca e ensinando aqui. No hall, como vocês falaram, para vocês comentarem um pouquinho. Que legal! É, essa música nossa era... Jesus chegou para ficarem. Até hoje, na verdade, a gente fala desse turno aqui. Na verdade, teve vários turnos, né? Mas esse foi especial. Mas esse turno foi muito especial e originou essa canção de João XII que a gente relembra até hoje. É. Aqui ainda as orações, como a Dani comentou, os turnos, eles eram... Sem modelo. Sem modelo ainda. Eles eram muito espontâneos. E isso é muito bom. A espontaneidade, ela permanece até hoje. Mas aqui tinha uma inocência também, né? Uma... Só tinha fome e sede. Isso, só tinha... Que continua, mas hoje com, né? Com um certo fundamento. Isso. Com um certo entendimento teológico, que também é importante. Não aguento em lágrimas. É interessante a gente ver esse turno, porque a história da oração na nossa comunidade, ela faz parte do DNA mesmo, né? A nossa comunidade hoje tem uma certeza absoluta sobre nosso comprometimento com a oração incessante. E isso não vem somente de uma coisa que está acontecendo no mundo todo, apesar disso ser muito representativo. Mas a formação da nossa igreja foi no lugar de oração. A formação... Se originou, né? É. A base originou de muita lágrima, de muita oração. Então, esse turno aqui é como se fosse uma prova de que realmente nós não só somos comprometidos com oração, com os turnos de oração, porque é bonito, né? Ou porque muitas vezes nós ouvimos, porque é uma moda, mas porque a oração foi a sementinha que plantou a comunidade. É devoção e também confronto, né? Também. Foi uma fase de muito confronto. Isso. E esses daí eram realmente os bálsamos. É legal você falar disso, porque os turnos aqui são com muitas lágrimas. Muita lágrima. Aqui não tem modelo nenhum, como a Dani falou. Tem muito choro. Tem turnos que é como se hoje não desse nem pra escutar, porque às vezes é gritaria e tal, porque foi um tempo de muito derramamento mesmo. A gente estava num processo muito desafiador, que foi a transição. Então, ali era um tempo também de deleite, né? De reclinar nossa cabeça no peito do Senhor, assim. Sim. Do jardineiro batendo a pão. Uma coisa bela também, que eu vindo aqui me lembro, é que é claro que mais pra frente a gente se aprimorou, mas aqui a gente já estava também compreendendo a importância de cantar e orar a palavra. Sim. Que entra um pouco no que você acabou de dizer sobre os fundamentos, né? Sim. Sobre a compreensão bíblica. Porque, ainda que a oração aqui também foi regada de muita lágrima, a gente mesmo sem saber muito como isso funcionava, a gente já estava cantando a Bíblia. E uma experiência pessoal também, que eu vivi nesse turno, foi a respeito da minha voz. Eu lembro que foi nesse turno que as pessoas começaram a confirmar o meu chamado de cantar mesmo, assim, de ser vocacionada pra essa questão do louvor. Porque até então, eu já cantava, né? Sim. Lá atrás. Mas com insegurança. Mas com insegurança, com a voz pra dentro, totalmente travada. Com dúvida de que se era um lugar ou não. Com dúvida se aquilo era pra ser ou não. Eu lembro que nesse turno foi o dia que eu tive essa plena convicção de que o meu chamado era estar atrás de um teclado cantando na audiência de um só. É legal de ver que mesmo aqui, a cerca de estrutura era ainda bem simples, muito simples, né? O áudio pega, acho que um cajón, o Thiago com o violão e todo mundo cantando junto. Mas aqui a gente já tava se esforçando pra combinar até as interseções, as orações com a música. Então é interessante ver que a oração com música, elas se conversam, né? Arpa e taça. Exatamente. No futuro a gente então começou a ver a importância de entender mais da relação da arpa e da taça, né? E qual a relação disso tudo com a Bíblia, né? E com a sala do trono, né? É, porque esses dois aspectos é mencionado em um texto de Apocalipse, né? Sim. É, arpa e taça. Então, mesmo nessa simplicidade, a gente já tava se esforçando pra combinar essas duas coisas que estavam no coração de Deus, né? Esse refrão aqui. Esse turno foi muito especial. E foi também essa fase em que realmente nós deixamos tudo, né? É, foi. Todos ali deixaram tudo. Então essa música fazia uma verdade mesmo em nós, né? Esse refrão foi muito especial também. É muito lindo ver, né? A história, cara. Que especial. É por isso que você vê que nada disso tá na nossa alçada. É realmente um processo e obra de Deus, né? De Deus mesmo. E é a nossa sensação e hoje uma convicção muito grande que realmente Deus vocacionou a nossa localidade com isso, né? Porque não foi uma coisa que a gente procurou. Não, foi natural. Até porque o lugar de oração é um lugar muito desafiador, né? A vida de oração... Não é um lugar atraente. É, não é um lugar atraente. Não é um lugar onde você vê pessoas querendo estar. É muito custoso. E isso traz essa convicção de que Deus mesmo nos empurrou. Nos empurrou pro lugar de oração, pro lugar secreto. E isso traz essa convicção de que Deus mesmo nos empurrou.